Você, assim como eu, já ficou perdido alguma vez sem saber se localizar? Sim, esse é o seu caso, não desanime, há uma solução para nós, vem comigo! Há diversos meios de localização, vou apresentá-los agora para vocês, mas primeiro vou até o lugar onde tudo começou! 3, 2, 1 Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos falar sobre os meios de localização, começando aqui na Idade da Pedra. Sim, os homens desenhavam nas cavernas para saber a localização de onde eles poderiam encontrar as melhores caças, rios ou alguns espaços que eles gostariam de marcar. Bom, hoje nós temos altas tecnologias e não precisamos mais registrar nas cavernas, nós temos aí os mapas! Mapa é a representação geográfica de um espaço em uma escala menor, ou seja, o desenho, o registro de alguma região em um tamanho menor. Dessa forma, nós podemos reconhecer vários espaços, como por exemplo aí o mapa MUND, onde nós percebemos a divisão geográfica do planeta Terra. Outro meio de localização são os pontos cardeais, isso mesmo, nós podemos perceber os pontos cardeais quando abrimos os nossos braços e apontamos o lado direito até o Sol. Geralmente, o Sol nasce na região leste. É pessoal, os tempos mudaram. Hoje em dia, ninguém fica mais abrindo os braços para procurar o ponto cardeal do nascer do Sol. Graças à tecnologia, nós temos o GPS, que é um sistema de direcionamento que nós temos através dos smartphones. Através do GPS, um aplicativo que nós usamos no nosso celular, nós podemos colocar o endereço que nós desejamos chegar e ele nos direcionará. Chegou a vez da Rosa dos Ventos. Nós temos na Rosa dos Ventos os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste. Nós também temos os pontos colaterais. Os pontos colaterais são Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Outro meio de localização são os faróis. Eles foram criados para ajudar os barcos ou navios que estão em alto mar. Eles apontam para a entrada de portos ou mostram a presença de recifes. Bússola! As bússolas são instrumentos fundamentais para a navegação, tanto aérea como marítima. Elas são constituídas por uma agulha imantada, apoiada livremente ao centro sobre um eixo. Ao fundo, uma rosa dos ventos é estampada, formando um mostrador. Todo esse conjunto é fechado por um vidro, impedindo que a agulha possa se soltar. Geralmente, a ponta da agulha da bússola, que está voltada para o norte, é identificada por uma cor diferente. As bússolas funcionam através do magnetismo. O termo magnetismo tem sua origem na Grécia Antiga, em uma região conhecida como magnésia, onde havia minerais com propriedades magnéticas. No entanto, os primeiros a utilizar os ímãs na construção de bússolas foram os chineses no século XII d.C. Para entendermos melhor a propriedade magnética da Terra, precisamos pensar sobre as suas camadas. Os dois núcleos são formados por uma mistura de ferro e níquel, sendo que o interno é sólido e o externo é líquido, e gira ao redor do núcleo interno. Atualmente, os cientistas acreditam que esse movimento entre o núcleo interno e o núcleo externo cria o campo magnético terrestre. A utilização dessa propriedade e instrumento de navegação só começou por volta, gente, do ano 1000 e 100 da era cristã, também pelos chineses, quando aprenderam a magnetizar o ferro a partir da magnetita. Não esqueça de deixar nos comentários qual o seu meio de localização favorito. O meu pessoal é o GPS. Sem ele, eu não consigo chegar em lugar nenhum na minha cidade. Graças a Deus pela invenção do GPS e pelo aumento da tecnologia que facilita a nossa vida, não é verdade? É isso aí, pessoal. Nos encontramos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!